Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagesaéreas.com.br Nesse sábado, dia 27 de agosto de 2022 Eu venho aqui, como sempre, trazer as melhores promoções aí Do final de semana, né, Goa Azul e Latam Pra você pegar, tá no ar as melhores promoções ao vivo e a cores Então, de primeira mão, já vai colocando aí nos comentários Qual o seu nome, pra onde você quer viajar Qual que é o preço médio que você tá comprando Nesse final de semana, suas passagens aéreas Então, fica comigo, o vídeo tá maravilhoso Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal No descontopassagesaéreas.com.br Ainda se inscreva agora Todos os dias eu dou o meu melhor aqui Pra te passar tudo em tempo real E em tempo em primeira mão Pra que você não perca nada A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro É acessar o meu site, tá? O meu site é muito tranquilo, muito fácil É o descontopassagesaéreas.com.br É aí que eu coloco em tempo real todas essas promoções de passagens Pra que você compre sempre a passagem aérea mais badalada Mais barata aí possível, beleza? Vamos falar hoje das passagens que estão com desconto Nós temos aí as passagens nacionais E também as internacionais, tá? Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que já cai aqui No Alatã você tem o melhor preço de hoje, tá? Então as passagens aéreas estão saindo a partir de R$257 Gol e Azul também não ficam pra trás Com passagens também nessa faixa de preço Um pouco mais caras, mas nessa faixa de preço A melhor companhia aérea pra se voar Atualmente seria a Azul A Azul tem de fato o melhor serviço de bordo É mais interessante voar Azul Porque tem um serviço, uma qualidade de voo maior Voltando às passagens promocionais Temos aí no final de semana Promoções de voos para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul São saindo basicamente de Presidente Prudente Ribeirão Preto, Juiz de Fora, Cascavel, Caxias do Sul, Monte Claros, tá? Você pode clicar aqui em Passagens Barata, Gol Azul, Latão Ou clicar nesse link do clique aqui Que você cai na minha ferramenta exclusiva de busca de passagens aéreas No site Aqui você consegue ver todas as passagens aéreas Sendo vendidas hoje Olha que loucura isso aqui Olha a dominância disso aqui A Latam, ela tá dominando o cenário das passagens aéreas promocionais Até ontem, isso aqui não era da Latam Era de outra companhia E hoje a Latam tá basicamente vendendo as passagens mais baratas de tudo A dominou total Olha só o tanto de passagem aérea da Latam sendo vendido nesse segundo Isso aqui muda de minuto, uma minuto, tá pessoal? É uma ferramenta que mostra as passagens aéreas que estão sendo vendidas Lembrando que aqui o grande lance, o grande segredo É você comprar em datas pré-estabelecidas, tá? Se você compra em datas pré-estabelecidas, fica mais barato viajar, beleza? Então o Latam destruindo o cenário aqui Das passagens aéreas mais baratas atualmente Esse aqui é uma das coisas que tá acontecendo com a Latam A Latam do nada, ela lança passagens aéreas relâmpago do nada, tá? E olha só, tem muita passagem aérea barata aqui de vários locais, né? A maioria de São Paulo Uberlândia, Presidente Prudente Mas você tem que viajar dentro dessas datas aqui, ó Então o segredo aqui é o seguinte Escolhe pra onde você quer viajar Ah, Tiago, eu quero viajar a São Paulo São Paulo-Curitiba Tem? Tem, olha só São Paulo-Curitiba Mas você teria que viajar no dia 20 de setembro Voltar no dia 26 de setembro Você paga só R$231,00 Ou seja, você tem que viajar nessas datas que estão aqui, tá vendo? Então toma cuidado com isso Vamos lá, vamos pegar outro trecho aqui, ó São Paulo-Brasilha, Tiago? Tem? Tem? Olha só São Paulo-Brasilha Mas você tem que viajar nesses dias aqui, ó 29 de setembro, voltar dia 2 de outubro Então você consegue passagens aéreas Desde que você viaje nas datas correntas, tá? Além disso, a ferramenta do Google Voos Como sempre falo aqui Já tô cansado de falar de Google Voos aqui no canal Mas continua sendo a melhor ferramenta Se você não sabe Quanto que tá custando as passagens aéreas A melhor, a primeira ferramenta que você tem que dar uma olhada É o Google Voos Aqui você consegue ver os preços mais baratos com facilidade Então, Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo Você consegue ver no próprio calendário Que as melhores promoções com facilidade E aqui não tem muito erro, tá bom? Então, a grande sacada de hoje Diferentemente do que eu sempre digo, né? Seria você viajar em datas pré-estabelecidas Final de semana é melhor pra comprar passagens aéreas Sexta, sábado e domingo são os melhores dias Pra compra de passagens aéreas Então é por isso que você não pode deixar barato, tá bom? E por isso que você não pode dar mole Porque final de semana é o melhor que a gente tá tendo no momento, tá bom? Além disso, dá uma olhada também no aplicativo Especialmente da Alatam hoje Então, baixa o aplicativo da Alatam no seu smartphone Os preços da Alatam são mais baratos Os preços dos aplicativos são mais baratos Do que no computador, geralmente Esses dias eu tava viajando pro Rio Já contei isso aqui várias vezes Mas tava R$2.000 o trecho da passageira Eu consegui comprar por R$100 o trecho E foi no aplicativo Então eu recomendo sempre Você dá uma olhadinha, não custa nada No aplicativo e no computador, tá bom? Eu vou ficando por aqui As dicas hoje foram diferentes Uma coisa nova aí pra você dar uma olhada E não perder essas opções, tá bom? Forte abraço pra você, meu muito obrigado E a gente se vê amanhã Até mais E a gente se vê amanhã E a gente se vê amanhã Obrigado.